Bem pessoal, tudo bem? Vou fazer uma videoaula aqui para vocês explicando como é que funciona o comando fork no Linux para criar processos. Bem, para a gente explicar um pouco como é que funciona o fork, a gente pode vir aqui no manual do Linux e ver algumas características dele aqui. Eu sugiro que dê uma lida depois só para entender como é que funciona esse comando. O que a gente precisa saber é o tipo do retorno da função aqui. Retornar um ID de processo e nós precisamos incluir esse cabeçalho aqui em nosso programa. Então vamos lá. Criar um programa simples aqui para criar um processo filho e mostrar como é que funciona a execução. Colocar os cabeçalhos padrões aqui. E vamos construir a nossa main. Eu vou mostrar um programa bem simples, que ele apenas cria um processo filho que vai contar alguns números e depois retorna o controle para o pai. Então eu vou colocar aqui P, nosso programa fonte. Então aqui a gente tem que usar esse tipo aqui para seguir o padrão do Linux. Então aqui a gente vai colocar filho. Isso aqui vai identificar o nosso processo filho. Então, o que a gente pode fazer aqui? No meio da execução do programa a gente pode dar o comando fork e ele vai criar... Vai criar um processo filho. A partir dessa linha aqui, tudo que tiver abaixo dela vai ser compartilhado pelo processo filho que nós acabamos de criar com o comando fork. Então, para entender como é que funciona, esse programa main aqui é o programa pai. E esse filho vai conter o mesmo código do pai a partir daqui. Então, o fork retorna um valor que permite identificar em tempo de execução qual processo está sendo executado. Então, essa variável filho, ela pertence tanto ao pai quanto ao processo filho. Só que, no processo pai, ela recebe um valor que é igual ao pid do processo filho. E, na execução do processo filho, essa variável está com valor zero. Então, a gente faz um teste aqui. A gente testa o valor de filho. Se filho for igual a zero, então quer dizer que, nesse momento aqui... Porque, quando você dá esse comando aqui, você tem dois processos que vão estar executando a mesma parte do código do programa. Então, você precisa identificar qual dos dois vai executar tal código em um dado momento. Então, aqui nesse instante, a gente vai testar se filho foi igual a zero, se não. Então, aqui é o código do pai. Código do filho. E aqui nós temos o código do pai. Processo pai, processo filho. Então, como os dois vão executar essa mesma parte do código, então... A gente faz esse teste para que cada um execute a sua parte específica do código, deixando a outra para o outro processo executar. Então, aqui a gente pode... Então, aqui a gente pode... Contar aqui, né? Vamos dar um printf aqui. Só para identificar aqui, esse é o processo filho. Então, a gente cria uma variável aqui. Um inteiro. E vamos fazer ele contar aqui. E... E... Menor que 5... E mais e mais. Então, a gente dá um printf... Para indicar que ele está contando, certo? E vamos dar um slip para que ele dê um intervalo de 2 segundos na contagem. Ele conta um número, espera 2 segundos, conta o outro, espera 2 segundos. E aí, ao término de sua execução, é importante a gente dar um comando exit. Esse exit sublinhado aqui, vocês também podem procurar na documentação do Linux. É para identificar a saída imediata de um processo filho. Então, quando ele acabar a sua execução, ele vai dar um exit. E aí, vai voltar o controle para processo chamador. Vamos agora para a execução do código pai. Então, aqui um comando importante que a gente tem que dar aqui. Caso o processo do pai tenha que esperar o filho terminar para que ele continue sua execução. Então, a gente pode usar a função wait. Para isso, a gente precisa criar uma variável aqui do tipo inteiro, status. E aí, nesse comando wait, ele recebe três parâmetros. O primeiro é o pid do processo filho, que o pai precisa esperar. Então, aqui no caso, o pid foi retornado na variável filho. Então, a gente coloca aqui filho. O segundo parâmetro é um ponteiro. É o endereço de uma variável que vai armazenar o status do término da execução do filho. Se ele terminou com sucesso ou não. Você pode até testar esse valor depois para identificar se o filho executou o seu código corretamente. E um parâmetro zero para que ele espere que um dos seus filhos termine. Ou então, o filho especificado. Na verdade, o filho especificado pelo pid aqui. Você pode tirar mais dúvidas a respeito disso, dando o comando main, wait. Aqui tem toda a descrição dessa função. E aqui, a opção zero significa esperar por qualquer filho, que qualquer filho termine, cujo o id seja igual ao processo de chamador. Espera por que qualquer filho termine sua execução. Então, feito isso aqui, caso o pai execute primeiro, ele vai obrigatoriamente esperar o seu filho executar todo o seu código para que ele execute o seu. Então, aqui a gente coloca só um printf. Agora eu posso executar meu código. Só para identificar. E aqui no final de execução do nosso programa, vamos dar um return zero. Só para indicar o fim do nosso programa. Então, só revisando aqui, esse comando for, que vai criar um processo filho, que é exatamente igual ao que tem daqui para baixo, ao seu processo pai. E a gente faz um tratamento aqui para identificar qual trecho de código vai ser executado por cada um. Esse primeiro aqui pelo filho, e esse aqui pelo pai. O filho não vai executar de forma alguma esses dois trechos de código. Ele vai executar apenas esse. E o mesmo para o pai. Ele vai executar apenas esse. Por causa do teste do retorno que a função fork dá para essa variável do tipo pid.t. Então, vamos compilar aqui o nosso programinha para ver o que é que vai dar. Então, está aqui, né? GCCP.C. GCCP. GCCP.C. GCCP normal, então vamos dar um ponto barra P. Pronto. Sou o processo filho, então ele já está contando. Então, no intervalo de dois segundos. Pronto, contou de zero a quatro. E aí, o pai esperou que ele terminasse para que ele executasse o seu trecho de código. Se a gente não colocar esse comando wait, é possível que o pai execute antes do seu filho e termine a execução e o filho continue executando logo depois. A gente pode fazer outro teste aqui. Pronto, está vendo? O pai executou e aí ele fechou o terminal. Só que como o processo filho ainda está em execução, ele continua executando. Entendeu? Por isso que é importante você colocar o wait, porque aqui ele fechou o terminal. Ele executou e como ele é o processo chamado, ele fechou o terminal e aí o filho continua executando. Então, é sempre bom a gente fazer uma sincronia aqui entre os processos para que um não termine antes do outro, né? Bem, é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre criar processos no ambiente Linux. Valeu! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto